Galera, pessoal que faz parte da família Multibancos aí, inscrito no canal, que nos acompanha aí, vamos fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Atrás de mim aqui temos uma parati, quatro portas, bolinha, modelo bolinha, colocamos aqui o jogo de banco do i30, e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o serviço. Mostra o carro aqui, dá uma paratizinha, ajeitadinha, quatro portas, aqui pessoal, como a Multibancos sempre mostra aqui, o kit de adaptação completa aí, dianteiros e traseiros. Vou entrar aqui pra vocês verem o espaço, como é que ficou, como a gente sempre faz em todos os vídeos aqui, o espaço aqui interno, super confortável, banco com regulagem de altura, como a gente sempre mostra no vídeo aqui. Vamos pra parte traseira do clínico, aqui pessoal, vou entrar aqui pra vocês verem aqui, porta-copo, apoio de braço, o banco funcionando no original aqui, certo? Reclinando, e o cliente pediu, mostra aqui Léo, que eu vou sair aqui, esse carro não saiu, o cliente pediu que a gente adaptasse aqui ó, cintos e três pontas. Agora, ela tem os cintos aqui ó, três pontas aqui pessoal, pra vocês verem aqui ó, funcionando aqui ó, no meio, outro cinto aqui e o cinto normal. Ok? Dá uma volta aqui pra vocês verem aqui. Cinto funcionando direitinho, mostra lá Léo, pra vocês verem. Bancos do i30 galera, tá? Adaptação completa aí, como a gente sempre fala. Aqui a mesma coisa, o encosto aqui ó, treinando normal, movimentação pra frente e pra trás, conjunto de banco completo. Olha só, o banco ficou bem baixinho pessoal, ó, a altura aqui ó, bem confortável, tá? Movimentação do banco ó, suave aqui ó. Ok? E é isso aí pessoal, mais um carro, mais um serviço pronto, vamos entregar esse carro pro cliente, mostra aqui Léo. Todos esses aqui ó, a gente vai fazer o vídeo pra vocês, assim que estiver pronto. E é isso aí. Pessoal, lembrando aí que a gente mudou o endereço, Avenida Presidente Altino 584, no centro comercial do Jaguaré. O pessoal quer fazer uma adaptação, modificação, isofix ali pra quem não tem, pra cadeirinha de criança. Enfim, a gente tá fazendo toda essa parte aí, interior aí do carro, de banco, tudo que vocês pensarem aí galera. Freio de mão elétrico, entre em contato com a gente aí, adiciona a gente no WhatsApp, o que a gente puder responder, na medida do possível a gente vai respondendo aí. Beleza pessoal? Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha pra gente lá. Um abraço, até o próximo vídeo.